O principal ponto de partida aqui dessa clínica, do projeto, desse primeiro momento que a gente entrou aqui, é a vista. A gente tem uma vista única aqui de São Paulo. E era fundamental que o projeto se conectasse com o externo. Os ambientes principais da clínica, que seriam a recepção e o consultório principal, teriam que ser direcionados para a vista. A gente queria que, desde o primeiro momento que a pessoa entrasse, ela tivesse essa percepção, contemplação mesmo dessa paisagem incrível. E outro ponto de partida que a gente tinha é um pilar redondo, que ele ficou dentro do consultório principal. Cria um elemento escultural arquitetônico muito interessante. E o terceiro, a arquitetura está diretamente conectada com a cirurgia plástica, que a gente trabalha muito a questão das proporções, da beleza, da estética, a beleza do corpo humano mesmo. Era fundamental que no projeto refletisse isso. Então, todo o mobiliário é mais curvo, mais orgânico, a marcenaria. Aqui na recepção a gente tem esse painel que ele faz essa forma, esse movimento orgânico na parede. Até mesmo o pendente é um desenho nosso. Ele foi desenvolvido especialmente para esse projeto e de uma forma que ele não interferisse na vista e abraçasse toda a recepção. Repete essas formas orgânicas o tempo todo em projeto. Mas sem ficar cansativo. Hoje, eu acredito em uma arquitetura muito de experiência e do mínimo possível necessário. Todos esses materiais mais claros, você perceber, andando no projeto, que você vai ter vários pontos de contraste. Eu queria que o paciente entrasse ali, desde o primeiro momento, sair do elevador, como é que a gente tem essa janela de piso a teto, e já visse essa vista como um quadro mesmo. Eu sinto que quando o paciente está aqui hoje sentado, ele contemplando essa vista, enfim, você esquece completamente que você está indo ao médico. A gente queria que na recepção ela fosse um lobby, como se fosse um lobby de hotel. Eu estou aqui na recepção, mas eu estou na sala de estar, não estou numa recepção de uma clínica. Uma arquitetura mais minimalista, então aqui são poucos materiais, conectam muito com o externo. Então a gente tem concreto, cimento queimado, vem nas paredes, no piso, o vidro e o metal. E ele se repete o tempo todo em todos os ambientes da clínica. E no mobiliário a gente vem todo com essa textura no material mais natural, mais cru. Todos os mobiliários são mais orgânicos. A curadoria de mobiliário aqui foi extremamente importante. Eu queria que todo o projeto fosse um mobiliário 100% nacional, 100% brasileiro. No consultório principal, eu convidei um artista, na verdade, para desenvolver uma escultura. Ele foi montando a escultura ali na hora, assim. Então se você olha na lateral, assim, você sente meio que a escultura interagindo com a paisagem externa. Eu vejo que eu posso mudar a forma como as pessoas veem os consultórios da clínica. Não como aquela coisa fria, gélida, que te dá uma sensação de ansiedade ali quando você está aguardando a consulta. Eu vejo hoje que as clínicas que a gente faz passam o oposto disso. É realmente uma experiência, uma sensação boa. A arquitetura é fundamental na vida das pessoas, mas depende muito de como você a vivencia. A arquitetura é fundamental na vida das pessoas,